Amigo, escuta agora o que eu tenho para lhe dizer A história que eu vou lhes narrar é real, tu precisas saber Há países neste mundo afora que não temem nem conhecem a Deus Que maltratam os seres humanos, escarneces o mundo de Deus Há nesses grandes países injustiças e perseguições Maltratos e crueldade ainda dizem ser libertação Por detrás das cortinas de ferro, aprisionar e matar os cristãos Ainda dizem com toda arrogância que há um deter o mundo em suas mãos Pela causa de Jesus Cristo, milhares foram a prisões E passaram por sedas cruéis Que é horrível citar meus irmãos Uns não suportam e morrem Mas não negam sua fé de um cristão Desafiam o império romano E cantando o parque em prassianos Nada se fica encoberto Aos olhos de Deus quando vê Aquilo que o homem plantar Isto também vai colher Nada se esconde de Deus Pois sua ira eu nos acendei Cobrará o sangue dos santos Que o dragão vermelho bebeu Cobrará o sangue dos santos Que o dragão romano bebeu Amém Deus abençoe Amém Amém